Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar com você sobre o desafio, o décimo desafio da palestra que agora está intitulada A liderança como vista pelas lentes, pelas minhas lentes, ok? Eu dei um título metafórico, a liderança vista pelas minhas lentes, porque em um pouquinho mais de 30 anos à frente de equipes, eu fui masterizando um monte de conhecimento buscado por mim em academias, em estudos e cursos em geral e outras que chegaram a mim e coisas interessantes que eu fui praticando junto às minhas equipes que eu venho liderando nesses 30 anos e cheguei agora a condensar tudo isso, a masterizar tudo isso, a compactar tudo isso numa palestra, ok? Esta palestra vai ser dada agora dia 26 do 9, ela será dada todo mês, agora dia 26 do 9 eu darei esta palestra que tenho aí nas mídias sociais feito publicações sobre ela, ok? Neste vídeo também vai ter um link para ela, ok? Para você se inscrever, para você entender mais e depois se inscrever, ok? Eu quero falar nesse desafio agora, que é o décimo desafio, que é a gestão do banco de talentos. Como eu venho publicando em conteúdos, normalmente tenho falado com o meu público sobre isto, eu gasto de 15% a 20% do meu tempo conhecendo pessoas, conhecendo profissionais, me comunicando com profissionais, utilizando bastante as mídias sociais para isso, ok? Especificamente o LinkedIn. Então, hoje eu tenho 30 mil conexões ali no LinkedIn, fora outros que eu alcanço, que eu sigo e eles me seguem. E neste processo todo, eu tenho também masterizado, criado toda uma prática, um método, uma inteligência para poder conhecer gente, para poder expandir o meu networking e assim eu ter sempre no meu banco de talentos duas, três pessoas que têm habilidades, têm competências, experiências, confirmados já no mercado sobre certos assuntos, certas áreas de atuação, certas missões. Então, de tal maneira que eu sempre estou ajudando a Tetralon a ter os seus talentos, de repente você tem um talento. Agora vai uma pergunta para você na sua equipe. Imagina a sua equipe, gestor de vendas, ou uma equipe de vendas, onde você tem ali cinco vendedores. Um deles responde por 20% da tua meta. Você tem clareza que este vendedor, se ele está performando muito bem, o mercado está atrás dele, o mercado o quer. E um dia, ou mais dia, ou menos dia, vai levá-lo. Um dia ele vai aceitar a proposta de alguém, por mais que ele esteja bem na sua empresa. E você já pensou como é que você vai fazer no dia seguinte, se você não se preparou? Então, você, gestor financeiro, que tem um analista financeiro, um especialista em fluxo de caixa, um especialista em negociar com os bancos e assim por diante. De repente, este cara está sendo agora mesmo, talvez, passando por um processo de seleção em outras empresas. Amanhã ele te anuncia que está de saída. Você, então, gestor de logística, tem aí um baita profissional do PCP, ou em operações de comércio exterior, importação e exportação. Você conta com ele e ele te comunica que está indo embora, porque recebeu uma proposta. O que acontece? Você fica sem esse profissional. E aí, na correria, você vai lá no RH, pede para abrir processo de seleção, mas aí você não pode esperar tanto. É certo que você não vai fazer um trabalho de qualidade, que o RH não vai conseguir fazer um trabalho de qualidade para atender você no tempo que precisa, porque você não se preparou. E com isso, o que acontece? Você vai ter um enorme prejuízo, porque você perdeu alguém muito bom, já preparado para alguém que não tem ainda a experiência, não tem a entrega que você precisa. Além do que, você vai ter que prepará-lo para se adaptar à nova rotina contínua. Então, veja, é fundamental conhecer pessoas. Gaste 5%, 10% do teu tempo, quiçá 15%, para você blindar a tua agenda. Faça relacionamentos no LinkedIn, troque mensagem. Convide a pessoa para tomar um café contigo, para um almoço. Por que é importante? É importante você conhecer esta pessoa, não só no teu ambiente de trabalho, fora do ambiente de trabalho, num lugar mais descontraído e com tranquilidade para você ter um bom bate-papo com esta pessoa. Diga para ela que você está fazendo esse processo para banco de talentos. Quando a gente, o combinado não sai caro, não é isso? Quando você é honesto, quando você é transparente, as pessoas sabem. Se elas chegarem até você, elas já sabem que estão ali para um banco de talentos. Então, você como gestor, tem este desafio, esta agenda de alongar, de expandir o teu networking e ajudar o RH da tua empresa a encontrar os talentos que necessitarão para a tua área. Porque o mercado é incerto. Nós estamos num mundo turbulento, incerto, super dinâmico, competitivo ao máximo. Maiormente no Brasil, onde nós temos apagões muito grandes de formação de mão de obra, de educação, a área da educação no Brasil é muito crítica. Por mais que você, a tua empresa, se proponha a fazer esse papel social, também não consegue dar conta, não consegue dar conta da demanda que necessita de formação de pessoas no mercado. Então, o que acontece? Quando o mercado começa a aquecer, e eu acredito que nós estamos entrando agora numa fase conturbada politicamente, é verdade, mas deixamos de cair nos números econômicos. O número econômico não está crescendo como gostaríamos, mas tem uma certa consistência. Pode ser que, com conclusão de duas reformas aí, muito importantes para o país, que é a Previdência, sacramentando ela, implementando ela, e mais a reforma tributária, poderá haver um boom de investimentos no país, poderá haver um boom de crescimento. O que você acha que vai acontecer? O mercado que tem mais poder que você, que é o negócio, vai levar os teus talentos embora. Porque não existe, se o Brasil crescer 3%, 4%, a oferta será tanta, e a demanda será tão escassa, que com certeza você perderá alguém na sua empresa, da sua equipe. Por isso, antecipe esse jogo, antecipe esse lance, como num jogo de sábio de jadrez. Mas, expanda o teu network, gestor, você tem essa missão para a co-empresa, para você continuar tendo uma equipe de alta performance, bem treinada, bem preparada, bem contratada, ok? Então, fica aí a dica. Se esse conteúdo fez sentido para ti, olha aí, se inscreva no meu canal, tá? Aperte o sininho para receber notificações e compartilhe, porque se foi bom para você, vai ser bom para o teu micro-universo também. E esse é o objetivo, atingir o maior número de pessoas. Outra coisa, outra notícia muito boa é que, dia 26 do 9, eu estarei ministrando essa palestra A Liderança Vista Pelas Lentes dos Meus Olhos, ok? Então, será numa quinta-feira à noite, bem centralizada aqui na Alameda Santos, no prédio onde está situado a Tetralon, na parte de eventos, não é? E duas horas de palestra, você vai aprender muito, sobre muitos desafios, e esse desafio, gerir banco de talentos, eu darei maiores detalhes, mostrarei um pouco do meu método, ok? Aqui nesse vídeo tem um link para você se inscrever. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.